E aí o rever, Vinícius Júnior, já aplicando o lençol, a gente reverendo o lindo lençol do Vinícius Júnior. Gesto, desculpa, o René fez um gesto aqui pra ele, o René ainda é caído, fez um gesto aqui. Rodney, encosta o Vinícius Júnior, já faz um giro ali em cima do Naldo, coloca a velocidade lá pelo lado direito, Vinícius Júnior, busca a tabela, Diego domina, tá de costas, Vinícius Júnior, tem espaço pro cruzamento, fez o corte dentro da área, fez o levantamento e sobe. Antecipa-se a marcação, mas o movimento não é totalmente correto aí, ele não... Alton, briga, mais uma vez no corta-luz, levou vantagem sobre a marcação, Vinícius Júnior, coloca a velocidade, já passou o Rodney, levou pro meio, pode bater pé direito. Interessante, Júnior, que o Vinícius já começa a ficar à vontade, depois da segunda partida que inicia como titular, a gente tá vendo o... Com a participação do Vinícius Júnior, ali sobre o João Lucas, ele dá um tapa na bola, tem velocidade. Vinícius Júnior vai pegar a sobra, já olhou pra área, pé direito, cruzamento, desvio! Bola o Leandro Damião, e aí se antecipou ao Aranha, e o... toda jogada, o João Lucas não fez o corte, dominou, ergueu a cabeça, olha o Vinícius Júnior, ele ergue a cabeça e faz um cruzamento pra movimentar... Daú Empresas, a gente se reinventa...